Voltamos né, voltamos. Agora com a guerreira aqui né, a gente vai trazer a pimenta, a pimenta de João I, né? Tem bastante lugares que tem essa pimenta, né? Eu peguei lugares específicos que é a Vila Quinceira, aqui que tem esse local e tem aqui, e aqui é muito local. Tem aqui também ó, essa pimenta tem nessa região aqui ó, você pode vir por aqui ó e procurar ela que ela tem aqui e aqui ó, o básico que a gente vai fazer aqui, vamos começar pela Vila né, pelo básico e depois a gente vem aqui ó, fazendo a limpa, a gente pega o TP aqui, desce isso aqui, ande isso aqui tudo e para e termina aqui, ou é mais fácil você pegar o TP daqui e vir varrendo baixo pra cima, tudo faz. O da Vila aqui é bem simples, quando você ainda pega o TP, você já cai aqui ó, quando você for descer, já tem aqui ó a pimenta, mete mão na pimenta, vambora. Aí tem aqui embaixo ó, na casinha aqui de baixo, já tem aqui ó, já tem a pimenta também. Você já pode pegar, só que para subir mais rápido eu vou dar TP, preguiça né? Isso é verdade. Aí ela nem carregou, foi tão, TP tão perto. Aí você vai seguindo aqui ó, lá na frente, só seguir a Vila. Já tem aqui ó, já tem mais pimenta, daqui dá pra ver já. Ah não, ali não é pimenta não, atrás, debaixo dela. Vai chegando aqui ó, aqui já tem a pimenta ó. Você mete mão, você desce aqui também ó, tem a pimenta, tô solução. Deixa eu subir aqui. Aí depois daqui ó, você já vai seguindo pra baixo ali ó, por locada das florestas. Ué, é bonita essa Vila, vou ver, essas cores, essa é bonita. Voltando aqui ao assunto, ali embaixo também tem ó, ali na esquerda, tem pimenta, é só seguir o rumo aqui ó. Segue a estrada, segue a estrada. Na estrada aqui ó, meteu mão na pimenta, vambora. Ali na frente tem mais. Não tem muita história aqui não. Pegamos mais uma, vambora pro próximo. Só segue o rumo. Ah tá, ah tá, pô, não é, tá antecipando o negócio, não tá? Pega direitinho aqui ó, passou da ponte da direitinha. Aí você já segue pra outra região ali né. Opa, vai de falar, race you. Pô, ela acabou com a fala de novo. E depois daqui, não sei se eu já peguei só esse pinho aqui, que é bom né. Tem bastante pinho aqui né. Aí ó, se eu pego de pinho é só vir aqui. Ele é esquerda ou não é direita? Nossa, não é direita. Nossa, é embaixo né. Essa aqui é a de baixo? É a de baixo. Esse TP aqui ó, é a de baixo ó. Porque aqui tá meio estranho, mas é a de baixo. Você pega ele. Eu acho que aquela que eu marquei lá na frente, mais pra frente, é pimenta também. Só que eu não me lembro. Aqui eu marquei lá na frente. Nossa, tem um bugajado. Nossa. Fica aí, ainda bem. Tava tudo perdido no mapa. É aqui em cima. Você pega o TP, deixa eu... Eu acho. Porque é a pimenta também aqui na frente, né. Que eu deixei marcado ali. Porque eu não me lembro. Faz tempo eu parei de pular ela por enquanto. Então, deixa eu ver se é a pimenta. É a pimenta, é a pimenta. Se você quiser aqui ó, mais pimenta. Agora vamos ver aqui né. É esses locais aqui ó, já tá marcado. Se quiserem marcar, estão aí. E agora, é a coisa mais chatinha né. São muitos lugares pra me pegar. Acho que eu varrei de baixo pra cima. Na rua. Vou começar por baixo aqui. Vou começar por baixo né. Vou começar por baixo né. Vou começar por baixo né. Antes eu começava por cima né. Vamos ver. Se eu me lembro direitinho das coisas. Vamos começar por baixo. Nessa região aqui de Lui, velho. Na região de Lui não. Do Arconte. São esses locais aqui ó. Tem esse. Tem esses locais aqui que tem. Era pra ter começado por cima. Fiz errado. Aqui tem uma montanha. Posso ver essa montanha ser chata. Aí você vem aqui ó. Só seguindo esse rum. Você pode dar TP também se quiser né. Quando terminar esse. Aí você faz esses dois. Aí você vem pra cá. Depois pra cá. Eu sei assim. Que eu saiba. Aqui também tem ó. Nessa região aqui ó. Também tem essa pimenta. Mas esses. Aqui eu acho que já é o suficiente né. Se vocês aí fazer não. Vamos. Vamos. Nossa. Se eu vou pra aquele lado ali. Vamos pra aquele lado ali. Pra ver. Se é embaixo ou em cima. Olha os bichos. Esquece bicho. Ali ó. No TP que você deu. Aqui já tem a pimenta. Pimenta. Vamos descer agora. Agora a gente pode descer. Nossa. Eu. Desci uma péssima hora. Vem pra cá. Estou no lugar errado. Estou até na ponte de cima. Fiz merda. Fiz merda. Fiz merda. Desci no lugar errado. Não desce então. Você pegou aquele. Você volta pro TP. E segue a rua. A gente vai lá embaixo. Só seguir a rua. Só seguir a rua. Eu acho que esteve que estão lá em cima. É só seguir a rua. Só seguir a rua. Tinha pai pra Racer. Tinha pai pra Racer. Tinha. Tinha. Tudo errado. Vambora. Segue a ponte. Ih rapaz. Esse aqui é lá embaixo né. Eu acho que é lá embaixo. Tem um aqui já ó. Você sai da ponte. Você pega. Faz o cara lá embaixo. Tô sentindo que um que tá ali. É lá embaixo né. Tô sentindo que um que tá ali. Tô sentindo que não é aqui não. É lá embaixo. Tem um ali. É deve ser lá embaixo. Muito. Não vou lá embaixo agora não. Continuar aqui por cima. É deve ter feito de cima pra baixo ó. Me ouçam. Faça sempre de cima pra baixo. Então de baixo pra cima né. O trampo é maior. Tô pegando esse rumo aqui. Deixa eu subir aqui. Sobe aí minha amiga. Nossa. Era o perfeito do trampo de cima pra baixo. Talvez. Tem um ali na frente já. De baixo pra cima. Não deu boa não ó. Pegar um mais um. Tem um ali. Aí ó. Era o perfeito de cima pra baixo. Se fosse de cima eu estaria aqui pegando esse. E depois pegando outro. Tem um tá aqui embaixo ó. Depois desse. Só queria saber. A gente pegou esse daqui né. E já vai faltar esse. Esse aqui depois eu pego. Mas vocês atenderam né. Tem esses aqui. Esse aqui a gente pegou. Que é quando a gente pega esse TP. Depoisândi aqui andando... Um tem esse aqui. Tem esse aqui que a gente não pegou. Mas deve estar lá embaixo da ponte. Tem esse aqui. Tem esse aqui que a gente não pegou né. Se eu descer aqui, eu vou ter começado tudo daqui, ó. Se eu começo daqui, seria tão simples. Ó, deu a TP aqui. Seria tão simples, cara. Mas eu compliquei tudo, né? De cima pra baixo é muito mais fácil. Subir aqui. Subir. Sobe. Aqui, ó. É aqui que começa. Essa aqui fica em cima, se eu não me engano, né? Fica em cima. Fica aqui. Eu estou aqui. Ué. Será que é aqui, velho? Tô perdido, viajou. Mentira. É embaixo? É embaixo, é embaixo. Faltava lembrar, faltava lembrar. Fá muito tempo que eu marquei. Essa aqui não é em cima da montanha, tá? Essa específica, é embaixo. Aí depois você só segue crescendo a montanha, pô. Pega a esquerdinha aqui, ó. Não, não é esquerdinha não. Só ir seguindo o reto. Baseando no mapa, a gente. Pera aí, mano. Ah, não me diga que as daqui são de cima, velho. Peguei uma aqui. E tem outra aqui em cima, já, ó. Já pegamos outra. A gente segue aqui em frente, aí, bim, bim. Tem outra também. Bora. Só seguir o mapa. Ali, ó. Já achei. E, repito, mas começa de cima para baixo. Porque comecei ali de baixo, fazer diferente, não deu muito boa, não. Vamos descendo aqui. Pegamos todas que estavam aqui. A gente fez isso aqui, exatamente. Estamos aqui já. E a gente vai pegar aquela última lá, que eu deixei ali. Na frente ali já tem outra. Na minha frente aqui, ó. Tem outra. E já pega. Pronto. Aí você segue o riacho aqui, né. Pega as águas. Para a última, né. Essa região aqui. Nossa, ah, tem um cara chato ali, velho. Vou me curar aqui, que ele vai mexer o saco. Foi um objetivo diferente, meu guerreiro. Depois eu venho voltar com você. Depois a gente conversa. Já pegamos ele. Já vou descer aqui. Nem vou descer perto. Já vou seguindo aqui em frente, que lá na frente, lá, a gente deixou aquele. Já vou seguir. Só segue a montanha. Não é embaixo. Olha os bichão. Só ignora os amiguinhos ali. Não é para frente. Desce aqui. Essa aqui. Exatamente aqui, não é? Ali em cima, não é? É aqui. Tem dois, ó. No último aqui, que a gente deixou. Tem um aqui. E outro aqui. E é basicamente isso, né. Acho que a gente só não pegou um. Porque foi o de baixo da ponte aqui. Mas isso aí, depois a gente pegou bastante. Ó, a gente começou aqui na vila que você, né. Pegamos tudo isso aqui. Deixar, né. Salvo aí. Essas locais aqui que tem a pimenta. E tem esses daqui, né. Todos esses locais. E começa sempre por cima. E essa daqui é de baixo da ponte que tem. Quando você dá o TP aqui, você sobe a montanha. É de baixo da ponte. Faltava lembrar. Aí você depois de baixo da ponte, é só seguir, ó. Aí você vem daqui, vem daqui. Como é sempre de cima, né. Eu sugiro. Aí você vai descendo aqui. E depois você termina aqui embaixo. Aí você escolhe, né. Esse aqui. Esse daqui é de cima da montanha. Você pega o de baixo aqui. Esse aqui em cima da montanha também. Na ponte, né. Esse aqui. E esse aqui eu acho que é embaixo, tá. Eu não me lembro. E o que eu saiba é que dessa região também tem, né. Só que eu não me lembro agora. Pra gente se ver por aí, né. Obrigado mesmo que você me acompanhou. Se inscreve, deixa o like. Obrigado mesmo. A gente se vê por aí, né. Acho que isso aqui tá bom, né. É só essas regiões aqui. E a vila. Mais uma vez. Obrigado. Por ter acompanhado. Fique bem.